E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta no lagar do Robocraft Mas, para uma atualização aqui, vou falar algumas coisas aqui de quem não estava tendo um Robocraft no canal do King's Golder Que não ficou passado O que eu trago aqui? O caboclo está aqui lançando Caboclo não encontraram a gente Caralho, eu tenho uma outra matando mais fácil Meu dano não está dando muito bom Caralho, caralho Meu dano não estão aqui O cara se mata para não morrer para mim O cara se mata o fita ai quero chegar em uma bola só um dia ae o líder está de pulura o líder está de pulura eu estou usando o final eu estou só pra não bater o cara que acontece aqui o cara que acontece New Leader New Leader New Leader New Leader New Leader Oh, parece que matou mais do que você já Eu ainda não matei ninguém Os caras ficam se desespawnando Pra Evitar kill New Leader Só isso, eu mirei no cara se matou e ele se matou New Leader New Leader New Leader New Leader New Leader É, isso tá legal Opa, isso já Caralho, morro! Morro com um bosta, velho! Caralho! Olha isso, o cara fica se matando! Não dá aqui pra ninguém! Não dá pra ninguém! Não dá pra ninguém! Não dá pra ninguém! Eu vou ver se... New Leader Merda! Para! Viu de zifonar, caralho! New Leader New Leader New Leader Caralho! New Leader O pera, para de roubar meu fã O pera, para de roubar meu fã O pera Os caras já... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... O pera... New Leader Omerda Omerda! Esse delay está mal this talento dando uma raiva do paciente Vocês aumentaram parece que o delay e diminuiu o dano Eu gostei da p 600 New Leader New Leader New Leader Um líder Pra lá, está no fogo Um líder O que é este? Agora o líder vai lá, o fogo Uau, eu não vou pegar Ok, eu vou pegar um minuto Não, papai, não Mano, esse lag é Não é isso, o cara desespawn, acho que eu não morro a pergunta Me devora Marilene Caralho Vem, vem, vem Oh Eu tenho um morre e três, que horrível Caralho Olha isso Caralho 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 Russa Caralho Caralho Acabou a partida Caralho Caralho Eu vou ficar preso mesmo no mundo Vai acabar a partida Eu fiquei preso no mundo, galera Caralho Eu fiquei preso no mundo E eu tô voando torto Galera, eu fiquei preso no mundo Acabou a partida E eu fiquei preso nele Caralho Acabou a partida, galera Me leva de volta pra casa Eu quero voltar Oi, tem alguém aí? Nossa, ela me prendeu aqui Deu esse problema no Robocroft Eu só matei um Foi muito boa essa batalha pra gente Temos aqui Nosso velho SS Death Star Supremo Deu algum problema Muito hard ali Que a gente ficou preso naquele planeta Acho que não era pra isso acontecer Bom Deixa eu ver se implementou alguma coisa nova Aparentemente não Só implementou Acho que o novo modo de jogo E o sistema de comprar robôs Que eu vou mostrar agora Deixa eu ver aqui Olha, tem dois pendentes aqui Aceitar Aceitar Eles bloquearam aqui o romp Mas ok Eles adicionaram agora um sistema de comprar robôs de players Sim, agora você pode comprar robôs de players Basicamente isso Você compra um robô de um player Pelo preço que gastaria nas peças desse robô Na minha opinião Tá bem caro Mas vamos ver aqui Acho que não tem muito robô que vale a pena aqui Olha, coisa de um milhão Um milhão e pouco Tá hard Eu não tô ganhando muito dinheiro também Percebi isso Que diminuiu o dinheiro que a gente vai ganhando Normalmente eu ganhava mais dinheiro Mas ok Temos aqui vários robôs Temos até robôs japoneses aqui Cosmect Cosmect Aqui tem bastante até Você comprando o robô Da pessoa Vai vir com todos os itens Que a pessoa colocou no robô Que é legal até Porque eu não sei se você precisa de dinheiro Para poder vender O robô Caralho, velho O cara fez o Godzilla Meu, o cara fez uma abelha Caralho, muito bom isso Os caras realmente estão sendo bem criativos aqui na hora de construir robôs Se der Se der Eu até vou fazer alguns robôs para vender aqui na loja Caso vocês queiram aí, designs Vocês vão ter que me ajudar muito nessa Vocês vão ter que colocar aí nos comentários O que vocês querem que eu construa para vocês comprarem Caso vocês queiram comprar Olha essa aqui, velho Muito show Tem uns robôs aqui que a gente compraria Só pelo estilo mesmo deles Não tem nada de descrição Não tem nada de descrição Então eu vou aqui Tem um novo teste O modo de teste Esse modo de teste aqui foi Aquela imagem que apareceu lá no site do Robocraft Esse modo teste aqui Ele vai adicionar um mundo pequeno Pouco renderizado Só para você treinar a mira Ele não tem muita coisa mais que isso Ele é mais para você testar só a mobilidade do seu robô Em vez de combate direto Com NPCs e bots do tipo É só um mundo para você testar a mobilidade do seu robô Então vamos testar aqui o SSP A mobilidade dele está um pouquinho travada Ou eu que não estou sabendo dirigir ele muito bem Vamos aqui, vamos tentar de novo Um jogo que deve ser legal para testar a Walker E depois do tipo Caso você não saiba se o Walker está muito bom Você pode testar ele aqui Mas isso é um postulho de protetores simples aqui Só para você realmente ter a estopa do ângulo de subida Descida e até mesmo vertical A carreira das armas Coisa do tipo Incrivelmente aqui Trava muito, muito, muito menos Então Aqui realmente seria o teste definitivo de habilidade da sua nave Para você ver realmente se ela está boa Caso vocês queiram Eu posso construir o Perfect Fly E colocar ele para vender Caso vocês queiram realmente Até as montanhas são tridimensionais Com essa nova textura que eles voltaram Que ela é luminosa Como vocês podem ver É um ambiente virtual Mesmo eu trouximei lá um ambiente totalmente virtual Como se o resto do jogo já não fosse Mas ela não é focada para aparecer com o planeta Ela foi um novo teste para ser simples E bom Foi mais isso que implementou E é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais E com seus amigos Se vocês querem que tenha mais vídeos de Robocraft Como esse Mostram os novos modos de jogo Ou só construindo Coloque aí nos comentários Que eu estarei disponibilizando aí para vocês quando der A nave para venda Caso vocês queiram comprar Caso não queiram É só ver os vídeos anteriores Que vocês vão encontrar Tutoriais de como fazer Elas e vocês podem colocar lá Na descrição lá O nome do canal que fez né Para ajudar na divulgação no jogo também Porque a gente conta muito com os fãs dos jogos Então vamos lá Eu acho que o teste foi muito bem sucedido Aqui Com o CTRL agora você pode ter A câmera livre Pode ter assim E aqui Você tem A baia E o modo de venda Então vamos lá Não está dando para me vender Não sei porque não está dando para vender Mas ok Esse daqui é o Capiroto Eu fiz ele para ser um helicóptero Só que no final Eu não sou tão bom em helicóptero E aí eu refiz ele em forma de avião mesmo Se quiser ele não está voando tão bem Quanto parece aqui na imagem Mas ele tem até um poder de fogo ignorante aqui Ele até dá conta do recado quando o inimigo não te vê com muita frequência E em combate aéreo até que ele é bom Mas ele está um pouco duro ainda para manobrar Ele não está que nem o SS Death Star Ele é muito bom para manobrar Até mesmo avariado ele consegue voar muito bem Esse daqui avariou alguma coisinha já era Está ferrado Mas é isso Quem gostou do vídeo já sabe daquela força Passa no canal da Jessiquinha para dar uma força lá para ela Parece que realmente está difícil aqui para a gente Postar vídeo todo dia Não todo dia Mas assim Sair vídeo no meu canal e no canal dela Com uma frequência tão grande Então dá uma força lá Então é isso Oaken falou Oaken vazou Oaken